Eu vou passar o balão e nada que Jesus chega Eu vou chorando em Jesus E eu vou chorando em Jesus Saiu com o peso em Jesus A tempos cura em Jesus não chega Só a força que o dia se torne a tua vida É que Jesus já só chega no lugar Porém na casa não tem que ter decisão Se tu tivesse aqui, eu não morreria Mas eu não sei de nada Não há voz tão calma O teu risco hoje está em Jesus Hoje eu me paria, eu vou ver o que eu quero Revolta a terra que eu hoje vou operar Eu vou chegar no tempo Não é como você pensou na terra Mas quando eu chegar eu vou achar o brilho Eu vou passar o inocente e eu vou descer E a minha glória do irmão Eu vou apaginar o brilho É a minha glória do irmão É a sua saída que compensa o paixão Que tem que ser uma fita É a nossa mente E o sonho do som Remove a terra que eu vou Pensalgo, guerra, trabalho, peixão Correndo na minha cama É a sua raiva É o teu relato, eu quero o arco, eu faço É o teu problema, meu filho Eu sou a salida, que não me és uma salida Eu sou a salida, eu não sei onde eu sou esse sou